Fala aí minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre o caso de DJ Ives, dessa vez Zé Felipe retirou o clipe da música Galega do Ar e se pronunciou sobre o cantor, vem entender este caso, mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é, como eu falei para vocês, estou tirando uma feira, estava tirando uma feira do canal estou em Campos do Jordão, interior de São Paulo, por sinal cidade muito linda, gostei demais de estar aqui eu só agradeço a todos vocês por me dar essa oportunidade de estar aqui porque se eu tivesse emprego formal de carteira assinada, com certeza eu não teria essa oportunidade mas enfim, vamos falar sobre o caso de DJ Ives, um dos casos que tomou grandes repercussões no último fim de semana e dessa vez é Felipe que estava estourado ao lado de DJ Ives com a música Galega a música que estava batendo milhões de visualizações nas plataformas digitais acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar sobre esse caso inclusive, ele tirou a música Galega do ar e também parou de seguir DJ Ives não só Zé Felipe, como diversos outros cantores cara, se eu fosse cobrir esse assunto completo aqui, eu ia trazer mais de 50 vídeos para vocês porque esse assunto foi um dos assuntos que mais repercutiu nos últimos tempos mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo de Zé Felipe falando para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto gente, eu vi umas pessoas xingando eu aí, porque postaram um banner aqui no Instagram da Galega, mas quem posta banner não sou eu, viu gente eu tenho uma equipe de marketing que cuida de postar banner, repostar algumas pessoas dançando e vamos superar isso logo e é isso vamos ver o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma versão nova da Galega ou vamos lançar outra música galera, estou preparando para dormir aqui me deu uma cochiladinha e tem muita gente me perguntando aí do DJ Ives por causa que a gente fez uma música junto, a Galega e gente, minha relação com o DJ Ives foi totalmente profissional não sou amigo do DJ Ives conheci ele, a gente se falou para fazer a música então foi uma coisa totalmente profissional estou indignado, velho com isso que aconteceu e desejo tudo de melhor na vida da Pamela que Deus possa abençoar pois é rapaziada, como vocês viram o Zé Felipe se pronunciando aí sobre o caso de DJ Ives ele até falou que ia haver outra versão para essa música mas como eu fui dar uma analisada essa música aí é composição de DJ Ives então aí particularmente ele não vai mais trabalhar essa música uma música particular pois é rapaziada, como vocês viram o Zé Felipe se pronunciando sobre o caso de DJ Ives como ele falou também ele queria ali meio que tirar a parte de DJ Ives mas como eu fui dar uma pesquisada aqui eu vi que essa música aí é composição do DJ então supostamente o Zé Felipe não vai mais trabalhar essa música, algo muito bom que eu gostei de ver o que ele fez mas enfim gente, o que é que vocês acham desse caso mesmo gente? vamos conversar um pouco aí no comentário vocês acham que DJ Ives ainda há uma possibilidade dele voltar para o mercado e fazer sucesso ou vocês acham que a carreira dele acabou de vez? qual a opinião de vocês sobre esse caso? deixa aqui embaixo nos comentários pôs o seu comentário ele é muito importante bom gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui e eu espero vocês no próximo lembrando todos vocês que já já logo logo vou estar no meu estúdio para gravar outro estúdio para vocês porque eu estou ansioso para caramba com o celular do meu estúdio mas enfim gente, muito obrigado eu espero vocês no próximo e é nóis!